Ela me avistou no Nova Cintrilogue, me chamou no Insta Gostosa pra caralho, maior carinha de menina Ela quer cola aqui na favela, pra poder sentar pros cria Tu vai embrasar, chapa dona de balinha Ela pirou no visual, desce o uísque pra essa novinha Tu vai embrasar, chapa dona na minha pica Tu vai embrasar, chapa dona na minha pica Tu vai embrasar, chapa dona de balinha MC Perote que tá mandando, essa putaria é nova Vai jogando a bunda na piroca dos maloca Vai jogando a bunda Vai jogando a bunda na piroca dos maloca Vai jogando a bunda, vai jogando a bunda, vai jogando a bunda na piroca dos maloca Ela me avistou no Nova Sintrilog, me chamou no Insta, gostosa pra caralho, maior carinha de menina Ela quer colar aqui na favela, pra poder sentar pros cria Tu vai embrasar, chapadona de balinha, ela pirou no visual, desce o uísque pra essa novinha Tu vai embrasar, chapadona na minha pica Tu vai embrasar, chapadona na minha pica Tu vai embrasar, chapadona de balinha, MC Perotti que tá mandando, essa putaria é nova Vai jogando a bunda, vai jogando a bunda na piroca dos maloca Vai jogando a bunda, vai jogando a bunda, vai jogando a bunda na piroca dos maloca Vai jogando a bunda, DJ Bumba no comando Ai caramba, agora vamos Aê meninas, o Nion dos Cria tá presente, hein Quero ver concorrência segurar O que voo O que voo O que voo